Hoje eu só quero o bailão de queimado, afinal de semana é dia de maldade Hoje eu só quero o bailão de queimado, afinal de semana é dia de maldade Hoje é o look muito abalançado e no final da noite é só ver Hoje hoje na vira lacrada, rebaixada toda amarezada No banco tá vindo, bagulho tá doido, eu no toque, caralho e ganhando a mamada Hoje hoje na vira lacrada, rebaixada toda amarezada Ali no banco, traseiro, setinha, arequinha Se o toque filha de maior, dizia, faz o que bem quer Se o toque filha de maior, dizia, ela faz o que bem quer Mas ela, tereque é bela, ela tá com a quente Mas ela, tereque é bela, ela tá com a quente A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Bebe, se eu fica puta, se eu fica puta Se não eu vou falar dela Você quer cerdam, possível, é só�, tem, sabe eu vou Posê tava sentado, com fofo E la, ilá, iê O do시 Fica puta, se não eu vou falar que ela tá... Puta, você quer cê dá por cima, é só pisar, mas eu vou E não trava com a rabita, vai cê tá no Pocopô Milari, lariê, ô, 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 ô Tô tentando te chamar, safado, rapa, rapa, rapia, safado Tô perdendo, tá perdendo, tá perdendo Tá travando com a rabita, tá travando com a rabita Tá travando com a rabita, tá travando com o Pocopô Tchau